Ximinite, Ximinite, aparecite, aparecite, quanto mais você olhate, menos você enxergate. Ximinite, Ximinite, aparecite, aparecite, quanto mais você olhate, menos você enxergate. Balança, balance, pra cá, pra lá, pra cá, passo cola desse lado, balance, fica colado. Balança, balance, pra cá, pra lá, pra cá, passo cola desse lado, balance, fica colado. Seguro na orelha da fita vermelha, fecha a porta, abre a janela, ficou amarela. Seguro na orelha da fita amarela, fecha a porta, abre a janela, ficou agora vermelha. Pego um papel, ponho dentro do brinquedo, fecho e abro e logo vejo que o papel está preso. Se você me disser a cor que prendeu, eu lhe dou esse brinquedo, mas o papel é meu. Que cor, Marcos? Verde. Verde? Rapaz, amarelo, o papel é verde, entendeu? Mas a cor é que cor que prendeu? Amarelo. Não, Marcos, vermelho. Chimiriti, chimidade, aparelhe, aparelhe, site. Quanto mais você olhar, de menos... Não, Marcos, vermelho.